O maior evento de divulgação científica da América Latina começou. No último domingo, dia 23 de julho, a Universidade Federal do Paraná abriu suas portas para a 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Com o tema central Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido, o evento conta com uma programação científica completa. Até o dia 29 de julho. Para o reitor da UFPR, sediar a SBPC é uma oportunidade de valorizar a ciência e a pesquisa, tanto por quem é da universidade quanto para quem é de fora. É um momento tremendamente rico para a nossa comunidade interna. Nós temos tantos projetos aqui, professores, servidores que estão trabalhando aqui. É um momento, portanto, mágico para os nossos pesquisadores, de estar em casa podendo mostrar aquilo que fazem. Mas também é um momento mágico para a gente estabelecer diálogos com os tantos interlocutores que estão do Brasil inteiro aqui, mas também com a comunidade externa. A SBPC é um evento de divulgação científica também. Além de conferências, mesas redondas, estandes, web minicursos e atividades de iniciação científica, a reunião anual conta também com a SBPC Cultural, SBPC Inovação, SBPC Afro e Indígena, SBPC Educação e a SBPC Jovem, com uma programação para todos os públicos. Para o ex-jogador de futebol, Alex de Souza, o evento é uma experiência impactante também para a cidade de Curitiba. Para mim, o impacto é bastante positivo. Estava conversando com o pessoal que está trabalhando aqui, que está no dia a dia, do tempo que Curitiba não tinha essa oportunidade e hoje está tendo. Realmente, quem tiver a oportunidade de visitar, venha, porque vai se impactar de maneira positiva, porque realmente está muito legal, muito bem feito. A 75ª edição da reunião anual da SBPC é uma retomada não apenas dos eventos presenciais, como também das expectativas para o futuro da ciência no Brasil. A gente está fazendo aqui, nesse momento, num pós-pandemia, após um período em que a ciência foi colocada como algo desprezado, um ambiente de negacionismo, e num ambiente em que nós discutimos com muito otimismo o retorno do financiamento da ciência e tecnologia, e das universidades públicas, que são o berço da ciência e tecnologia, isso faz de tudo isso aqui um momento mágico. O evento é aberto para toda a comunidade e gratuito na maior parte da sua programação. Para mais informações, acesse o site da SBPC.